O crime caracterizado como homicídio até o momento vitimou o senhor Joaquim Francisco dos Santos de aproximadamente 75 anos. Segundo relatos, o crime ocorreu por volta de 2 horas da tarde, mais 30 minutos, aqui na sua residência, localizada às margens da BR-135, nas proximidades da discar distribuidora. Nós conversamos com o irmão da vítima, que relatou à nossa equipe que ele não tinha inimizades, a não ser uma briga onde ele teria batido em uma pessoa que ele não citou, quem seria esta pessoa, e a pessoa em que ele teria batido o ameaçou de morte. Esta é a única inimizade que ele teria conhecimento. E ele deu uma entrevista, concedeu uma entrevista à nossa equipe, dando detalhes sobre a sua relação com o irmão. Sim, com o Tatinho, que é isso aqui, é mesmo o resto desse. Ele morava aqui sozinho? Sozinho. E a informação sobre o assassinato, sobre o homicídio, ainda ninguém tem nem ideia? Não, esse daí ninguém... eu mesmo não tenho ideia de quem foi e quem não foi, né? Ah, foi triste, né? Porque é doido, foi direto um sobrinho mesmo pegar lá em casa e eu vim aqui. O senhor estava onde no momento da notícia? Em casa, em casa, dentro de casa. Já foi agora à tarde que o senhor recebeu a notícia? Depois de três horas. Sim, a convivência dele é aqui, né? Mas mesmo contato com ele assim, eu tive contato com ele, que eu vi ele em janeiro. Dia 9 de janeiro, que ele foi lá em casa, mas pra cá, hein? Eu vivo mais lá, só no centro, trabalhando mesmo também. E ele foi aqui, no serviço dele aí. Então, 9 de janeiro foi a última vez que vocês se viram? Que eu vi ele, né? Pra chegar a conversar mais ele mesmo. A minha amizade eu não posso afirmar de quem. Eu soube um dia que ele teve briga aqui com ele, ele bateu num rapaz aí. O rapaz saiu dizendo que ia matar ele. Agora, quem eu não sei. Porque eu não posso dar informação de A e B, né? Dois homens a bordo de uma motocicleta entraram na casa de seu Joaquim e dispararam contra a cabeça do idoso. Não permitindo nenhuma chance de defesa por parte da vítima, que após os tiros caiu no chão da casa já sem vida. Buscando informações da polícia civil que está investigando o caso. Até o momento, foi constatado que trata-se de uma execução. O motivo ainda está sendo apurado e a polícia já está em busca dos suspeitos.